Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre cabelos novamente. Como vocês sabem, eu fiquei loira há pouquíssimo tempo. Se você é novo por aqui e ainda não assistiu o vídeo onde eu mostro que eu fiquei loira, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, no box de informação. Então vai lá, dá uma espiadinha. Eu tenho um brilho no meu cabelo em casa, porque o loiro com o tempo ele acaba desbotando ou ficando mesmo alaranjado, porque eu tenho cabelo preto. Então é muito difícil alcançar o tom desejado do meu cabelo. Eu tenho consciência disso, de que meu cabelo é muito preto e é difícil descolorir e ficar no tom que eu gosto. Então eu resolvi dar um banho de brilho em casa. É uma forma muito simples de fazer e eu vim compartilhar com vocês. É uma pena que eu estou vendo que aqui no vídeo... A cor real no vídeo sempre fica um pouco mais... Então chega de blá 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 e vamos ao passo a passo, porque eu sei que é isso que interessa. Como que é feito o banho de brilho nos cabelinhos loiros. Eu vou mostrar pra vocês o quanto ele está alaranjado. Ele está no tom, né? Aqui nas pontas está super claro. E ele está laranja, ó. Principalmente no meio aqui, ó. Olha o quanto ele está laranja. Pra dar o banho de brilho, eu vou utilizar essa tinta aqui da Coriton 11.11, que ela é um loiro claríssimo. Aciscentado. E ela ainda diz aqui, ó. Matizadora. E creme branco. Eu vou fazer a misturinha. Eu vou adicionar creme branco. Vou usar essa colher aqui, mas essa colher não é indicada pra creme. O indicado é que tu use uma colher de plástico. Mas como eu não tenho, vai essa mesmo. Eu adicionei cinco colheres de creme e vou misturar agora esse creme branco na minha tinta. E prontinho, agora é só começar. Eu vou começar por essa parte aqui, que é onde está mais laranja. Então eu vou começar por ela, porque eu não vou passar a tinta na raiz do meu cabelo. Onde está preto, vai continuar preto. Eu só vou passar aonde e vou deixar as pontas por último, porque as pontas estão claras. Claríssimas. Então eu só vou passar em toda a minha metade. Vou passando por mechas. Eu só vou passar a tinta na raiz do meu cabelo. 10 minutos e eu acho que está na hora de eu tirar, porque ele já está bem, bem, bem claro. Então eu acho que mais de 10 minutos vai passar. Então eu vou lavar. E depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Como que ficou, se ficou bom, se ficou feio. Depois eu volto. Bora lavar o cabelinho. O banho de brilho serve para que a cor fique uniforme. Que, por exemplo, o meu cabelo estava claro aqui, laranja aqui e as pontas claras. Então ele serve um brilho realmente no cabelo, como o próprio nome já diz. Um brilho nos seus cabelos. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o resultado final do meu cabelinho. Que eu dei banho de brilho em casa nele. É muito simples, muito fácil. Como vocês puderam ver aí. Eu deixei mais ou menos em média 10 minutos, mas eu acho que eu deveria ter deixado uns 15 minutos. Que aí ia ficar um tom um pouquinho mais claro. Mas mesmo assim, eu gostei muito porque a cor ficou uniforme, não ficou assim claro, laranja. Então se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever-se no canal, de deixar o meu like e comentar. Deixar aqui nos comentários abaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, porque isso é muito importante pra eu saber se vocês gostam desse estilo de vídeo ou não. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.